Brabham, quando você ouve esse nome, o que vem à sua cabeça com toda certeza é Fórmula 1, dos anos 70, 80 e até mesmo dos anos 90. E você não está errado, entre vários títulos da Fórmula 1, entre várias e várias vitórias e carros espetaculares e à frente de seu tempo, a Brabham deixou sua marca na história automotiva, mas ela está de volta em pleno século XXI, com um carro simplesmente incrível e fantástico. Hoje é dia do Brabham BT-62, em mais um episódio da história do automobilismo. São 70 anos de história nas pistas e com o automobilismo, e longe dos holofotes das corridas desde os anos 90, a Brabham voltou à vida, mas agora como Brabham Automotive em 2019. E para sua volta, algo espetacular tinha que ser lançado, e isso ficou a cargo do Brabham BT-62. Não vou me alongar muito aqui, até porque quero mostrar a você o quão absurdo é esse carro. Bom, ele ainda foi apresentado lá em 2019, durante o próprio anúncio da Brabham Automotive. Mas o que torna esse carro tão especial, Geo? Eu poderia lhe responder dizendo que seu absurdo V8, mas já já a gente vai chegar lá, porque eu vou te responder essa pergunta falando da aerodinâmica desse carro. O BT-62 carrega consigo uma estrutura tubular, revestida de fibra de carbono, Kevlar e materiais compósitos. A Brabham deu um nome todo especial à sua estrutura. Ela é chamada de arquitetura metálica tubular. Toda sua estrutura foi dimensionada para melhorar o fluxo de ar que passa pela carroceria. Seu para-choque dianteiro esconde um spoiler integrado à estrutura, que ajuda a diminuir o arrasto aerodinâmico e melhorar o fluxo de gases e aumentar o downforce do carro. Ainda conta com um spoiler dianteiro grande, que trabalha em conjunto com o assoalho plano do BT-62. Já o assoalho, como falei, é plano e ele direciona o fluxo de gases por baixo do veículo. Um detalhe é que, segundo algumas fontes que usei para pesquisa, o assoalho trabalha com características de efeito solo. Não é o efeito solo em si, ok galera? Mas mantém algumas características similares a esse efeito. Mas ainda temos o extrator de ar, como a Brabahan chama o seu difusor de ar traseiro. Ele faz com que o fluxo de ar seja mais laminar, sem muita turbulência na saída. Isso ajuda a manter a parte traseira do carro grudada ao chão. E para garantir que o carro fique colado no asfalto, ainda temos um aerofólio traseiro bipartido. Todo o conjunto gera absurdos 1.200 quilos de downforce. Não, você não ouviu errado. São 1.200 quilos de downforce em um carro que pesa apenas, acredite você ou não, 972 quilos. Só para comparação, o McLaren Senna, que também foi lançado lá no mesmo ano de 2019, gerava apenas em sua versão padrão 800 quilos de downforce. Já a versão Senna GT-R gera 1.000 quilos de downforce. E um detalhe muito importante, tudo isso com uma aerodinâmica fixa, sem asas móveis, como no McLaren Senna. Só para você ter mais um comparativo, o Senna gera 200 quilos a menos que o BT-62. Você pode não achar isso uma grande diferença, mas te garanto que em uma curva de altíssima velocidade, 200 quilos a menos de downforce faz uma baita diferença. Detalhe, o Brabham BT-62 pode gerar esses 1.200 quilos de downforce a meros 260 quilômetros por hora. E para segurar tudo isso, ainda temos uma suspensão dimensionada especialmente para o carro. O BT-62 conta com um sistema de amortecedores push-road nas quatro rodas. Na frente, a suspensão é composta por braços triangulares de alumínio de alta resistência, combinado com barras estabilizadoras. Na parte traseira, o carro conta com uma suspensão tipo Onles, para melhorar a distribuição de peso entre as rodas traseiras direita e esquerda. Tudo isso dá ao Brabham BT-62 uma relação peso-potência de 653 cavalos por tonelada. Com tudo isso, o BT-62 é capaz de fazer um 0 a 100 em menos de 3 segundos. Já sua velocidade máxima, só lembrando que não é o foco do carro, fica na casa de 320 quilômetros por hora. E falando em velocidade máxima, agora é hora de falarmos do motor. Ah, esse motor tem um ronco lindíssimo. E não é à toa. A arquitetura do motor é baseada na mesma arquitetura do Ford V8 do Mustang. Isso foi feito para facilitar na construção do motor, pois usa as mesmas peças e também facilita em caso de reparos. Bom, o nome desse motor é Brabham V8 5.4L BT-62. Esse motor é aspirado e gera absurdos 710 cavalos. Há incríveis 7.400 RPM. E tem um torque de 68 quilos. Mas esse motor é amansado na versão de rua do BT-62. Nessa configuração Road Truck, o BT-62 passa a ser chamado de BT-62R e passa a gerar 700 cavalos. As modificações seguem a legislação inglesa de carros para homologação em vias públicas, mas pode receber modificações conforme a legislação de trânsito de cada país do comprador. A cada 12 meses, você pode mandar o seu Brabham BT-62 ou BT-62R de volta à fábrica para receber ajustes e passar por uma longa revisão do chassi, motor e suspensão. Isso inclui as duas versões, tanto a de pista como a de rua. Mas ainda não acabamos. Ainda em 2019, a Brabham Automotive lança uma versão de corrida do Brabham BT-62, dessa vez homologada para campeonatos FIA-GT. A outra versão também é de pista, mas não é homologada para campeonatos FIA-GT. Entenderam? A estreia do carro foi no Brit Car Endurance Championship. No dia 21 de outubro, a corrida aconteceu lá em Brandshead. Lá, o carro foi pilotado por David Brabham e Will Power. O BT-62 largou na pole position e terminou como vencedor na geral e em sua classe. Na corrida seguinte pelo campeonato, infelizmente o carro apresentou problemas em seu alternador e teve que abandonar a prova. E em 2020 não aconteceu o campeonato, devido à pandemia. E por isso, o BT-62 não participou. Mas ainda em 2020, poucos meses antes da pandemia, a Brabham Automotive anunciou uma versão GT2 do carro. Esse seria chamado de BT-63 e segue todo o regulamento da categoria. Ele tem o mesmo chassi do BT-62, mas pelo que pude entender, o nome muda, pois a potência e o peso também mudam. Infelizmente, essa versão ainda não saiu da fase de protótipo, pois com a bendita pandemia, houve um grande atraso na entrega das versões de rua, BT-62R, e na versão BT-62. Falando em entrega dos carros, são só 70 unidades do BT-62 que serão produzidas, entre versões homologadas para as ruas e a versão de pista. Cada uma vai sair pela bagatela de 1.3 milhões de dólares. Todas as versões já foram vendidas, com exceção, é claro, do BT-63 GT2. Mas o carro confirmou o monstro que é, quando ainda lá em 2018, na sua fase de protótipo, o carro bateu o recorde de volta mais rápida em Monte Panorama, lá na Austrália. O carro completou uma volta inteira no circuito, em apenas, acredite você ou não, 1 minuto, 59 segundos e 290 milésimos. Só para você ter uma comparação, os carros da principal classe australiana, a V8 Supercars, completam uma volta inteira no circuito, em apenas, 2 minutos, 8 segundos e 465 milésimos. Com toda a certeza desse mundo, o BT-62 é o carro que honra a história da Brabham, nas pistas da Fórmula 1. Um carro incrível e simplesmente fantástico. Agora eu vou fazer um pedido especial para você. Está vendo essa imagem que está aparecendo na sua tela? 64,3% de todos que assistem os vídeos do canal não estão inscritos. Então confere se você está inscrito e ativa já o sininho das notificações para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal. Ajuda o Garage 96 a alcançar mais fãs do automobilismo. Vamos lá, vem fazer parte aqui do Garage. E tem espaço nessa garagem para muita gente, eu te garanto. E aproveitando, deixa seu like e comenta aí para mim por onde você conhece o BT-62. Está conhecendo agora? Não conhecia? Deixa aí nos comentários, eu quero saber. Olha que carro incrível o BT-62, hein? Tem nem o que falar. Honra o nome que carrega. Um carro simplesmente fantástico. Merece estar aqui, não merece? Olha, eu fiquei surpreso. Não estou exagerando aqui, não. Eu estou empolgado com esse carro mesmo por entender mais sobre ele, tudo o que ele representa. Mas mais ainda, o quão fantástico esse carro é, cara. Ele está no nível McLaren Senna. Não é qualquer carro para estar no nível do McLaren Senna. Então já vale aí seu like. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até agora. Valeu, falou e até mais.